E aí minha galera Galera bom dia Como é que vocês estão aí? Todo mundo tranquilo? Galera aqui nós vamos Também Galera hoje é Hoje são Onze Onze de agosto De dois mil e vinte e três Galera E aí nós vamos saindo aqui Do São Raimundo É cedinho mesmo Mais ou menos umas seis e meia da manhã Nós vamos tirando aqui Nós vamos bem ali galera Nós vamos Nós vamos bem ali no Bacabal Maranhão Vamos ali Ó o solzinho como tá bonito acolá Ó Solzinho ali tá bonito demais E ainda tem Tem uma friezinha pouca aqui ainda De manhã Pouquinha friezinha Mas ainda tem Da agora pra frente A tendência é esquentar Tempão quente Aqui em Turozona doida A tendência agora Da agora pra frente é essa Aí nós vamos Nós vamos tirando aqui no rumo Do Bacabal Maranhão Galera Do Bacabal Maranhão Cedinho mesmo Daqui pro Bacabal vai dar Cento e cinquenta e poucos quilômetros Mas se a estrada fosse boa mesmo Era ligeiro demais Mas a estrada não Não ajuda muito não Mas nós vamos lá Devagarzinho a gente vai lá Mais cedo o dia é bonito demais Mas quando vem Vem raiando o dia É muito bonito É muito bom É muito bom E na chapada faz calor É sempre assim Quando a gente vai Na época da friagem A gente sobe o alto Tá quente o tempo Aí nos baixão Tá frio, frio e danado É pra usar Deu uma embaçada aqui Beleza galera Valeu aí Vamos mais essa viagem com nós Acompanha aí com a gente Mais uma viajada aqui Da Jurema Vou lá no Bacabal Buscar o Romário Foi antes de ontem Pra São Luiz Aí veio até lá Aí Agora de manhã Vou buscar ele lá Valeu galera Vamos lá no Bacabal